Olá, tudo bom aí? Mais um vídeo para o nosso canal. Já quero agradecer os inscritos, vocês que se inscreveram aí, vocês que têm comentado, vocês que têm participado do nosso canal aí. No final desse vídeo, eu vou ensinar todos os acordes que eu vou utilizar aqui nessa canção. Então é importante que você veja até o final. Você que não é inscrito ainda, se inscreva aí no meu canal, ative o sininho para quando eu colocar o vídeo você receber as notificações. E você que vai estar vendo aí, já deixa a sua curtida, seu like, comente, compartilha. Eu vou fazer um louvor bem conhecido, bem simples para você que está iniciando. Lembrando sempre que os nossos vídeos são para iniciantes, tá? São para iniciantes. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem E esse é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover E vai chover, abre as comportas do céu E vai chover, faz chover Abre as comportas do céu Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem E esse é o sinal que a tua chuva vai descer Faz chover, faz chover Abre as comportas do céu E faz chover, faz chover Abre as comportas do céu Se perdemos, Jesus virá Como chuva vencerá Se perdemos, Jesus virá Como chuva vencerá Se perdemos, Jesus virá Então clame, então grite Então chame por ele Faz chover, faz chover Abre as comportas do céu E faz chover E faz chover Faz chover Abre as comportas do céu E faz chover Faz chover Abre as comportas do céu E faz chover Então agora vou ensinar vocês os acordes que eu utilizei É muito simples Você faz primeiro um Lá menor Lá menor Lá menor Lá menor Você pode fazer tanto ele aqui Como ele aqui embaixo Mas para fazer ele aqui embaixo Você utiliza o dedo 1 Na primeira casa aqui Na segunda corda Primeira casa, segunda corda Dedo 2 Segunda casa Na terceira corda Na corda Sol E dedo 3 Na primeira casa Na segunda casa Na primeira corda Na corda Ré Lá menor Sendo que esse dedo aqui O dedo 2 Quando você pega aqui Na corda Sol Você deixa A pontinha do dedo aqui Encostar na Ré Porque senão ela fica solta Fica um barulho muito feio Ó Ela solta Lá menor Aí fica feio Então eu estou simplificando Esse Lá menor Para você que está ensinando Entendeu? Mas você pode Aperta essa aqui E deixa o teu dedo encostar aqui Que tu abafa ela Mas já não sai Entendeu? Já não sai Então Lá menor Aí faz um Fá Aí faz o Dó Mas esse é o sinal Aí faz o Sol Que é a sua chuva Aí faz o Mi com sétima Aqui mesmo Só você chegar Esses dois dedos Aqui pra frente Ó Tá vendo? Ó Sol Fá É Dó Aí faz o Sol Aí puxa o meu dedo pra frente Lá menor Fá Dó Faz o Sol É tudo isso É tudo isso Aí faz o Sol aqui Ó Aí ó Chuveiro Faz chover Abre as comportas do céu Toda ela é isso Toda ela é isso Entendeu? Dó Sol Mi com sétima Só que é 15 Eu tô fazendo aqui sempre Porque você já tá Só Nó Tu já tá em Sol Aí puxa o dedo Do jeito de ir pra frente Faz chover Entendeu? Então é isso aí Faz chover Esse louvor Espero que você aprenda aí Vai devagarzinho Vai insistindo Não pare Não desista Porque É com a insistência Que nós conseguimos Os nossos objetivos Perseverança Persevera naquilo que você quer No seu sonho O teu sonho é tocar O instrumento chamado Cavaquim Então Que você possa Ter perseverança Mesmo no começo É difícil Mas Depois você vai tá tocando aí Depois tu vai fazer vários acordes Ó Mas isso aí é lá pra frente Vai degrau por degrau Que você chega lá Que eu posso até te ajudado Nesse vídeo aí Compartilha aí Se inscreva E deixe seu like Até o próximo vídeo E aí E aí